Olha, a gente abre essa edição falando de uma mega-operação no estado de São Paulo e também da Bahia que investiga fraudes milionárias na gestão do ex-prefeito de Dolcinópolis. Vitor Moretti está na nossa redação do portal de notícias SBT Interior.com e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Moretti. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, é uma operação em conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público de Estrela do Oeste. A operação foi batizada de Catatal e ela investiga a suspeita de desvios de recursos públicos durante a gestão do ex-prefeito de Dolcinópolis, o José Luiz Reis Inácio de Azevedo, do PSDB. Ele foi eleito em 2012 e trabalhava na gestão do município até o ano passado. A prisão do ex-prefeito foi em Porto Seguro, na Bahia. Ele morava ali, ele se mudou no começo do ano de 2017 para Porto Seguro. Ele morava em uma casa, em uma mansão lá e a prisão foi realizada nesta residência. As investigações dão conta, são várias suspeitas de pagamentos para consultorias, compras, serviços, convênios e também obras. Inclusive recursos da repatriação que foram recebidos no fim do ano passado por meio do governo federal também estão sob investigações, Marcelo. Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária, incluindo a do ex-prefeito, 10 conduções coercitivas, 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Seguro, na Bahia, Dolcinópolis, o distrito de Fátima Paulista, Cardoso, Ponta Linda, além também de Jales. Todas as pessoas serão levadas à sede da Polícia Federal de Jales e serão ouvidas. Nesse meio, apenas a exceção da ex-esposa do prefeito e também a funcionária deles que foram ouvidas lá mesmo em Porto Seguro, na Bahia. Também foi identificado um laranja do político, buscas foram feitas hoje de manhã na casa dele, da irmã e do cunhado do José Luiz também em Jales, Casa Grande. É, o Vitor Moretti continua com a gente acompanhando essas informações direto da redação do portal de notícias e sbtinterior.com. Uma movimentação muito grande desde as primeiras horas da manhã, uma operação em conjunto, Ministério Público, Polícia Federal não só de São Paulo, a PF de Jales, como também a Polícia Federal na Bahia, essa grande operação em volta da cidade de Dolcinópolis. O que chama a atenção, pessoal, é uma cidade pequena, mas que o prefeito, ao que tudo indica, ao que as investigações apontam, tinha realmente um esquema de corrupção muito bem estruturado e que estaria aí desviando o dinheiro. O detalhe é o seguinte, que esse dinheiro foi levado para a Bahia, onde ele abriu inclusive empresas. Empresas foram abertas lá em Porto Seguro, que é o local onde ele está morando agora, depois de deixar a prefeitura de Dolcinópolis. Vitor continua acompanhando as informações e ainda hoje ele volta com mais detalhes dessa mega operação para a gente. Obrigado por enquanto, viu Vitor? Esses casos de corrupção chamam bastante a atenção porque, né, quando a gente fala em corrupção, acha que se restringe apenas aí aos níveis federais, mas são todas as esferas envolvidas. Governo do Estado, Governo Federal e também as prefeituras de várias cidades aqui do nosso país. A gente está de volta ao vivo para toda a nossa região. A gente mostrou no comecinho do jornal, né, a operação da Polícia Federal e também do Ministério Público que prendeu o ex-prefeito de Dolcinópolis, suspeito de envolvimento aí em atos de corrupção. Vamos voltar ao vivo para a redação do portal de notícias SBTinterior.com, onde está o Vitor Moretti com mais detalhes. Moretti. Oi, Casa Grande. Nós voltamos a falar aqui da redação do SBT Interior. Nós estamos apurando todas as informações da operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público de Estrela do Oeste. A operação foi batizada de Catatal, que investiga desvios de verbas públicas na gestão do ex-prefeito de Dolcinópolis, o ex-prefeito José Luiz Reis Inácio de Azevedo. Casa Grande, a forma como o esquema de corrupção funcionava ainda não foi revelada pelas equipes da Polícia Federal, mas o delegado responsável pelas investigações, o doutor Cristiano Pádua da Silva e o promotor de justiça do MP, o Cleiton Luiz da Silva, eles vão dar todos os detalhes agora à tarde. O ex-prefeito de Dolcinópolis vai embarcar também agora à tarde em um jatinho da Polícia Federal e vai desembarcar no começo da noite, a previsão é essa pelo menos, no aeroporto de São José do Rio Preto. Depois ele segue em uma viatura da PF até a sede da Polícia Federal de Jales e depois ele vai prestar depoimento. Casa Grande, depois de tudo isso, de todas essas indagações a respeito desse esquema, como funcionava, o ex-prefeito de Dolcinópolis será encaminhado a um presídio da região. Por questões de segurança, o nome da unidade prisional não foi dado pelas equipes da Polícia Federal. Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado pela participação. Qualquer novidade você pode voltar para conversar com a gente ou então ao longo da nossa programação e também na segunda edição do nosso SBT Interior. O que você pode voltar para conversar com a gente ou então ao longo da nossa programação